Deixa eu ver. Ô, louco, cara, vem cá pra outras pessoas verem que não é você que tá fazendo isso. Ah, é. Take it. Gente, não é ele? O robô tá me seguindo. Ficou muito melhor do que eu. Eu não faço tão bem. Deixa eu pôr pra baixo aqui. E agora? Ah, rapaz, ele abaixo e levanta também. Ah, ele abaixou? Oh. Tá brincando comigo. Oh, ele é muito melhor do que eu. Oh, perdi meu emprego. Oh, oh. Ih, agora foi pra burro. Ô, louco, cara, o que você tá fazendo? Volta pra cá. Foi o rosto pra você? Ele se perdeu no meio do que eu. Gente, eu acho que esse gimbal é tarado. Estranho. Cara, eu tinha que ter uma outra câmera pra gravar aqui, ó. Ele saiu do teu rosto e o verdinho que tava seguindo teu rosto começou a seguir teu glúteo. Acho que é o redondo. Reconhecimento facial, gente. Reconheceu o meu glúteo. Vai saber o que? Tá, eu vou pra... Pode deixar aí. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Deixa eu ver se ele dá um 360. Ah, não é. Oh, louco. Caramba. Eu tô chocada. Eu também tô. Vem cá, vocês estão achando que é ele, gente. Não é ele. Opa, se eu perdi, vai pra lá agora. Vem. Vai você. Agora nós podemos gravar sem precisar de ninguém. Olha isso. Abre ele pra mim, por favor. Ah, foi pra ele. Eu fechei. Eu fico no cantinho. Não pode ser muito, né, meu, gente. Jardel. É incrível. Ele é muito rápido, né, cara? Eu tô chocada. E olha, ele não erra o movimento. Aí ficou fácil, né, cara? A pessoa ter vídeo profissional, ó. E olha, teu rosto sempre tá no centro da tela. Ó, agora eu vou me abaixar. Talvez ele saia um pouco. Ah, sai nada. Sai nada, que ele tá reconhecendo tudo. Porra, pegou até o ovo queimado, velho. Queimado? Eu falei? Cara, eu tô muito mal pra falar uma parada. Eu queria dizer quebrado. Ô, tira essa parte do vídeo. Não, não. Eu não vou tirar. Vou mostrar a realidade. Eu queria dizer quebrado. Eu não... Ah, não, cara. São os meus remédios. Acho que tem que baixar a nossa desses remédios aí, que eles são bem bizarros. Oxi, parece que não encaixou direito esse ovo aqui. Toda semana é esse mesmo trampo, gente. Chega ovo, guarda-ovo. Chega ovo, guarda-ovo. Olha, agora ela... Agora ela... Tá com o seu disfarce de... Cara, tem vez. Você pegou? Alguém podia me contratar pra fazer um filme desse, né? Já me falaram que eu tenho cara de super-herói em mim. Quanto é essas duas? Ou pode ser a Queen Stace do... A Queen do... Espetacular. Que ela tem o cabelo curto cortado na lateral. Verdade, mas ela é loira. Mas eles erraram. Erraram. Tufu? Olha lá atrás, olha. Ione comprou no Mercado Livre, cara. Um Tufu. E lá atrás... Que Tufu o quê, cara? Não Tufu não? É Fulton. Eu falei 15 vezes ela que ia me corrigir no vídeo dessa filândola. Sério, ontem foi... É... Tomer no combate. Que foi... Você dizer que tava comendo tomate, né? Foi Tomer no combate. E hoje foi Tufu. O Boca. Eu vou pôr aqui. Acho que é porque eu assisti o vídeo. Do Boca jogando. Eu vou pôr um pedaço do vídeo. Eu matei no Blu, eu matei ela, eu matei... Eu nobrei, Matu. Eita, eu nobrei, Matu. Eu vou pôr. Fala logo que você é o que edita esses vídeos, cara. Cara, sei o que eu tô falando com ele logo, apesar disso, porque eu não quero a diferença. O que que tá faltando? Não, chegou os ovos e aí a gente... Deve preparar no lugar. No lugar de ovo. Esconder nos ovos. Como que você esconde essa quantidade de ovos na tua casa? E aqui, cara, ó. Aqui eu tô com um gimbal. Deixa eu... Eu posso pôr na... A coisa maior que eu posso? Aqui, ó. Eu tô com um gimbal, por isso que talvez vocês estejam vendo essa estabilidade. Ai! É isso, gente. Os ovos chegaram aí. Vamos filmar aí. Mas do nosso dia, dos nossos treinos... Como vocês sabem? Eu estou impressionada com o gimbal. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 COMPAR A CIDADE NO BRASIL Então Nós vamos afastar aqui um pouco E aí a Yane vai fazer uns exercícios Com band Tem band O que eu quero mostrar pra galera é algo que eu recebi No campeonato da UFC Sports Que é um rolinho De autoliberação miofacial Que rolinho? Fala rolo Não, é um rolinho Então agora, e se for grande vai ser o que? Vai ficar estranho É melhor não terminar Tá vendo? É melhor falar Um rolo Não existe nome diminutivo E nem no Vamos ver o nome aqui Eu vou tirar a dúvida agora Não vira assim que o negócio se perde Pode fazer o meu rolo, querido Obrigada É rolo mesmo Rolo de massagem Não é rolinho e nem No aumentativo Então galera, chegou pra mim E o que eu achei muito legal É que esse rolo de massagem Ele é um rolo de auto-massagem E ele é todo dentado Então ele é uma espuminha fofa Isso aqui E a gente consegue fazer a autoliberação miofacial Em vários lugares Então pra galera que sente dor nas costas Dor na perna Dor em qualquer lugar Ele é muito bacana Porque você consegue fazer a tua liberação Sozinho Mas vamos deixar isso aqui pro próximo vídeo Porque esse é um vídeo de vlog Nós vamos gravar um vídeo inteiro com um gimbal Mostrando pra vocês oito exercícios Muito legais de se fazer com rolo de auto-massagem Deixa eu daqui pra mostrar um pouco mais próximo Aqui Vai um pouquinho pro lado Aqui ó Ah não pode né Vai e volta É o seguinte Então tá aqui ó Rolo de massagem De tamanho 33 centímetros 33 centímetros Por quê? Pra poder pegar as costas inteiras Pra você poder trabalhar melhor Tem de outros tamanhos Tem bem menores né Tem Não sei se aqui Aqui eu acho que são todos do mesmo tamanho É Aqui são todos do mesmo tamanho Tem menores Então Mas Eu gostei desse Que nós pegamos E que nós faremos vários vídeos né Faremos vários Nós faremos algumas séries Aqui Eu acredito Uma série de vídeos pro canal Com De Auto-massagem Isso Vamos fazer uma série de auto-massagem Aqui Aqui tem Tem um pouco Aqui ó Pra que vocês possam ver Então É isso Fica pro próximo vídeo Vamos acompanhar o dele hoje E caso você queira Algum vídeo diferente aí Caso você tenha alguma dúvida Deixe nos comentários Tchau Para de me seguir Volta pra lá então E agora vem pra cá Que ele vai parar de seguir Tchau 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 Tchau